Bom dia, bem-vindos a mais um Favas Contadas. Hoje temos a honra de ter connosco o Engenheiro Eduardo Oliveira Sousa, a quem desde já agradeço a disponibilidade de poder partilhar aqui connosco um bocadinho do seu tempo. Eduardo foi recentemente reeleito presidente da CAP e, portanto, desde já os meus parabéns por essa reeleição e, Eduardo, o que eu lhe perguntava, e para partilhar aqui connosco no Favas Contadas, o que é que entende que são os grandes desafios deste seu novo mandato com todo este enquadramento de um futuro educário comum e deste enquadramento da pandemia da Covid-19. Imagino que sejam muitos e desafiantes nos próximos tempos e, por isso, gostaria de ouvir um bocadinho a sua opinião. Muito bom dia, Pedro. Muito obrigado pelo convite. É um gosto, é um prazer ter esta conversa consigo e com os ouvintes ou espectadores. Não sei como é que se diz esta novidade. Também não sei. Esta novidade agora de estarmos a olhar para uma luzinha que está à nossa frente, sabendo que por trás dessa luzinha há um determinado universo de pessoas, é também já uma mudança, das muitas mudanças que nós vamos muito provavelmente encarar agora nos próximos tempos. Muito obrigado mais uma vez. Foi um desafio que eu abracei há três anos atrás, um bocadinho até fora dos meus horizontes pessoais de intenção de algum dia desempenhar este papel. Mas, enfim, tenho feito com total empenho, com sentido de levar por diante uma coisa que somos todos nós, um barco que é comum, onde eu também me incluo na minha vida profissional privada e por isso aceitei renovar por mais três anos este desafio, porque de facto estes três anos, embora tenha havido a concretização de muita coisa, também foi muita aprendizagem e também foi muito o perceber como funcionam determinadas instituições, organismos, como é que se lidam com grandes matérias ou pelo menos como é que são as dificuldades de lidar com determinado tipo de dogmas ou poderes instalados, maneiras de pensar que são mais difíceis de romper aquela situação de status quo em que muitas vezes nós nos baseamos, até nós próprios temos muita tendência em nos acomodarmos e isso é o primeiro desafio que nós próprios temos que fazer é tentar provocar mudança, porque a mudança é uma situação salutária, por isso mudar não significa reconhecer erros no passado, significa continuar, continuar um caminho que passa sempre por uma mudança. Dito isto, muito provavelmente algumas das pessoas que me estão a ouvir poderão ter lido ou visto uma gravação que eu fiz e que esteve no ar no dia 19, ou que foi para o ar no dia 19 de Abril, que foi exatamente o dia em que fazia três anos que eu tinha sido eleito e por isso teria sido por essa altura que teriam havido as eleições. De facto, o facto de estarmos envolvidos nesta pandemia obrigou-nos a adiar a essas eleições e isso aconteceu agora, na terça-feira passada e até de uma forma surpreendente com uma presença muito expressiva fisicamente de pessoas que se deslocaram em Lisboa para votarem numa lista única. E isso para mim foi uma mensagem. E essa mensagem leva-me desde já também a manifestar aqui um agradecimento, porque eu vejo nessa mensagem um reconhecimento. E isto, esta partilha, esta sensação de união é muito salutar e por isso fiquei muito satisfeito com o resultado que foi obtido naquele ato eleitoral. A primeira mensagem que eu tenho e que está expressa nessa mensagem do dia 19 de Abril, que eu fiz uma espécie de um manifesto eleitoral, que foi escrito e que foi lido também, que foi passado a vídeo, faço uma passagem sobre os grandes temas que eu acho que serão a base de trabalho dos próximos três anos. A primeira situação que nós estamos a viver, que nos transporta para uma enorme dúvida, são as consequências desconhecidas na totalidade, eu diria na totalidade, do que é que é o prolongar desta situação da pandemia. Esta situação da pandemia vai-nos trazer uma realidade diferente que nós ainda não percebemos. Se há coisas que vão mudar porque já vinham a mudar, por exemplo, as questões relacionadas com o ambiente, como é que nós nos enquadramos nesta maneira diferente de uma sociedade muito urbanizada olhar para as questões do ambiente e levando os agricultores para dentro dessa questão, muitas vezes pelo lado negativo, em vez de ser pelo lado positivo e por isso isso já não é uma situação que nasce com a pandemia, já é uma situação que transita para dentro desta nova época que estamos agora a viver, e todas as outras situações que agora, fruto desta pandemia, nos vão criar complicações. As movimentações, os resultados da evolução das infecção das infecções, tudo isto vai trazer alguma complexidade, a forma como as pessoas vão ou não continuar a dar preferência aos produtos nacionais. Às vezes, creio que se mistura um bocadinho o conceito da produção de proximidade com a produção local. Eu creio que são coisas distintas, porque nós podemos chamar local a uma região ou até um país e aí o darmos preferência àquilo que é um produto nacional não deixa de ser, de alguma maneira, também uma relação de proximidade. Outra coisa é pensarmos na relação da proximidade, o estar pertinho. O agricultor que tem uma pequena exploração, que leva os seus produtos a um supermercado, a três lojas, a um mercado, são conceitos distintos e por isso convém que nós também tentemos introduzir aqui o que é que é esta diferença. Porque não podemos cair no erro de pensar que o futuro da agricultura se afunila numa postura de agricultura de proximidade. A agricultura de proximidade é altamente bem-vinda, pode resultar maravilhosamente para aqueles, para a agricultura de complementaridade, de pessoas que não são profissionais de agricultura ou pequenos produtores que se viam aflitos para entrar nas cadeias que estavam instituídas, muito tradicionais, dos produtos andarem a viajar de um lado para o outro e que agora, com um pouco de modernidade, com as novas tecnologias, com um pouco de internet, poderão conseguir evoluir para um mercado, não é de nicho, mas é um mercado de proximidade que lhes pode juntar valor à sua exploração. E por isso são conceitos que vão ter que ser aprimorados com alguma introdução de juventude. Eu acho que há aqui uma oportunidade para os jovens, com a sua capacidade de encontrarem novos negócios que depois se podem inclusivamente intrusar com a atividade agrícola, misturando, entre aspas, outros negócios de outras áreas, o agroturismo, o enoturismo, o turismo de natureza, tudo aquilo que os jovens gostam de enaltecer, para quê? Para criar valor e lhes permitir terem um nível de vida compatível com uma decisão de, por exemplo, não viver na cidade. E por isso são assuntos interessantes. Mas quando nós falamos em agricultura, nós falamos numa agricultura muito mais abrangente. Temos o país todo envolto em variedíssimas atividades agrícolas, empresariais, umas com agressividade comercial, voltadas para a exportação, onde as regras internacionais de controle de qualidade, problemas de relacionamento com o ambiente, quase que certificação ambiental, todos esses assuntos vão ter agora que serem trazidos para dois ou três grandes temas, onde eu coloco, logo à cabeça, a revisão da política agrícola comum, que muito provavelmente será encerrado, com alguma probabilidade, durante o primeiro semestre de 2021, que é a presidência portuguesa. E, por isso, há aqui um enorme desafio para as autoridades portuguesas, um enorme desafio para o Ministério da Agricultura, que vai ser quem vai presidir às reuniões dos Conselhos de Ministros da Agricultura e, por isso, é bom que, até lá, o PEPAC, todas estas normas que estão imbuídas de um sentido diferente, que nos traz inclusivamente a Comissão com o Green Deal, construirmos, ou pelo menos assegurarmos, que a PAC continue a ter as suas duas grandes funções, assegurar rendimentos e promover investimentos. Investimentos agroambientais, coisas relacionadas com o segundo pilar. Como nós sabemos, o segundo pilar, entre nós, tem uma expressão muito grande, praticamente metade do pacote financeiro é o segundo pilar, o que é uma situação completamente diferente da grande maioria dos outros países, que têm muito mais intervenção, muito mais capital dentro do envelope financeiro do primeiro pilar, e, por isso, as coisas, para nós, têm que ter uma atenção ainda mais redobrada nessa área. E aqui faço uma chamada de atenção, ou um parênteses, para a necessidade também, para uma ambição que nós temos de ver um segundo pilar gerido de uma forma mais fácil, mais rápida, mais dirigida às soluções, e menos complexa como ela é hoje. A questão da VGO, a questão da falta de conjugação entre sistemas informáticos do IFAP com a AGPDR, às vezes até há algum desentendimento, entre aspas, não quero dizer que as pessoas não se entendam, não é isso que eu estou a dizer, mas percebem com certeza o que é que eu estou a querer dizer, entre as próprias estruturas pensantes de IFAP e de AGPDR, são assuntos que eu creio que têm que ser frontalmente discutidos para ver se no próximo quadro, eu diria até ainda dentro deste quadro, nós conseguimos levar por diante o resto da execução do programa, que tem muito dinheiro ainda, que já devia estar na mão dos agricultores e ainda não está. Mas, para não fugir ao tema, a questão da discussão da futura PAC, onde vão ser incluídos, mesmo dentro do próprio primeiro pilar, questões relacionadas com o ambiente, como sejam a substituição do greening pelos ecoregimes, que nós ainda não sabemos muito bem, o que eu queria dizer há pouco é que esses novos instrumentos têm que ser, não podem ser vistos como travão a um determinado modelo de agricultura que nós defendemos e que, na nossa maneira de ver, é um modelo de agricultura devidamente adaptado às nossas condições, nomeadamente climáticas e geográficas. Por isso, nós temos que, em Bruxelas, fazer perceber que fazer agricultura na região do planeta onde nós estamos não é a mesma coisa que fazer agricultura na região que habitualmente manda na política agrícola. Ou seja, não é a mesma coisa fazer agricultura no Alentejo ou no Ribatejo ou até na Beira do que fazer a Norte de Paris ou ao pé de Berlim ou na Dinamarca, onde as condições climáticas, onde as condições, por exemplo, de combate das pragas ou das doenças, tudo isso é diferente daquilo que se passa na nossa região. E o grande tema que se associa a isto, ou os dois grandes temas que se associam a este problema, é, por exemplo, a questão da utilização da água, como devemos utilizar a água, como devemos gerir a água, e a questão da floresta, que, à medida que se agravam as condições climatéricas e que se agravam as condições de exploração da floresta, saíram há bem pouco tempo as estatísticas relacionadas com a rentabilidade e com os investimentos realizados nas florestas desde 1980 até agora, e nós estamos pior agora do que estávamos em 1980, antes de haver os programas de apoio à floresta como existem agora. Portanto, estamos carregados de obrigações, temos os olhos dos críticos em cima dos produtores florestais portugueses, como sendo os responsáveis pelo que tem acontecido, quando, no fundo, os produtores florestais perderam imenso rendimento, perderam imensa capacidade de resposta ao investir nas espécies florestais, foram, inclusivamente, impedidos de desenvolver algumas matérias de florestação e os produtos florestais continuam, com exceção, eventualmente, da cortiça, a ter fraca rentabilidade com uma estrutura de propriedade que também tem que ser, deveria ser revista com princípio e meio, enfim. Enfim, para terminar, porque eu acho que já me estou a alongar, eu acho que há uma coisa que nós vamos ter que dedicar-nos com muita atenção, que é a forma como nós comunicamos. Os agricultores estão muito habituados e nós próprios corremos esse risco de estarmos a falar uns para os outros quando estamos a falar para fora. Ora, quando nós estamos a falar para fora, nós estamos a falar, muitas vezes, para alguém que nos olha de pé atrás. E nós temos que vencer esta situação, temos que conseguir passar a transmitir as nossas mensagens de uma forma perfeitamente tranquila, mas muito objetiva. Portanto, precisamos de ter a ciência connosco, a objetividade connosco, a evidência connosco, para sustentar a forma como nós defendemos aquilo que fazemos. Portugal, eu creio que a agricultura portuguesa é uma agricultura amiga do ambiente, da sua grande maioria. Há exceções, como há exceções em todos os setores ou em todas as atividades, mas, de uma forma geral, eu acho que podemos defender essa dama. E por isso temos que encontrar e temos que, de uma forma mais assídua, comunicar, comunicar de uma forma mais profissional. Temos que pedir ajuda na área da comunicação, porque nós aprendemos a fazer agricultura, seja na escola, seja na prática, não vivemos voltados para a comunicação. Mas a comunicação hoje, de facto, domina e nós temos que aprender a fazer essa consolidação da imagem. Por exemplo, aquilo que aconteceu agora durante a pandemia, em que, de alguma maneira, o setor agrícola foi sentido de uma forma diferente. E, finalmente, até as próprias grandes superfícies, que fizeram imensos anúncios relacionados com os produtos nacionais, transmitiram uma ideia para o cidadão que os produtos nacionais, dê preferência aos produtos nacionais. Nós não podemos, agora, perder esse caminho que foi feito, porque já há, já há, de novo, muitos olhos, muitas pessoas, da tal sociedade que não nos vê com bons olhos, a querer regredir na mensagem. E nós vamos ter que olhar para isso de uma forma muito dirigida. E, portanto, está a ver, eu nem sequer falei em coisas mais complexas, como seja, sei lá, o tema dos seguros, que é um dos temas que eu acho que temos que prever, a fiscalidade, que eu não me canso de dizer que não está adaptada, os custos da energia, o absurdo que são as taxas e os impostos são ligados à fatura da energia, enfim, a água e a floresta, são conhecidas as nossas posições, e depois entrar na nova onda. Porque essa nova onda, queramos ou não, nós temos que galgar essa onda, utilizando uma expressão também moderna. São as novas tecnologias e a digitalização. Eu sou um homem antigo, enfim, falando, mas a digitalização eu reconheço, de facto, que é um caminho que está totalmente por explorar. Há muita coisa nova que pode beneficiar os agricultores e que vai ter que ser explorada e metida também no calendário das nossas ações. Muito obrigado, Eduardo. De facto, admito que é difícil encurtar muito uma mensagem quando se tem três anos pela frente. O meu desejo sincero é que seja um excelente mandato e isso será também excelentes notícias para todo o setor. Portanto, mais uma vez, Eduardo, muito obrigado. Foi mais um Fábio as contadas e até breve. Até breve. Obrigado também a todos. Tchau. 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 Tchau.